Em Porto Alegre, jogo duro entre Grêmio e Palmeiras. O time de fora também sai na frente no Olímpico. De Alminha cobra falta, Luizão faz. 1 a 0, Palmeiras. No segundo tempo, o alívio vem da cabeçada de Emerson. Empate do Grêmio. O Palmeiras perde Leandro por falta violenta. Contra-ataque do Grêmio, Emerson cruza para Zé Afonso marcar. 2 a 1, Grêmio. O Palmeiras perde Kleber e o Grêmio perde Paulo Nunes porque os dois se estranharam. Mesmo sem ser o principal goleador, a equipe gaúcha chega mais uma vez ao gol. Ailton cruza para Goiano que fecha o placar. 3 a 1, Grêmio.